Meu nome é Giovanni Miranda, estou aqui com o Renato Renato é aluno da gente lá da Santa Cecília Também vai na escola de Pinheiros Onde ele treina Cravo Magá, treina Boxe, treina Caio Ele tem como a gente, ele tem a mente aberta Para poder aprender E hoje ele está aqui para passar um pouquinho do Boxe Para vir ajudar a passar um pouquinho para vocês Então, vamos lá, Boxe, sujo! Ok, vamos lá Então a ideia é a seguinte, a gente fez um pêndulo na outra aula Usando uma tira esticada Agora eu vou mostrar uma versão personalizada Como se fosse um ataque real Ele vai me atacar no Boxe Eu vou andar para trás fazendo pêndulo Depois vou para cima dele fazendo meu pêndulo Beleza? Quando ele joga a mão Tanto à frente como atrás Eu tenho que estar disposto a sair do movimento Eu tenho que estar ligado para sair do movimento Essa é a principal ideia A gente não desce o pêndulo, tá? Se a gente descer o pêndulo, ele pode entrar no upper cut Eu descer o pêndulo, ele troca Sobe no upper Aí, quebrou o pêndulo, entendeu? Então vocês tem que estar cientes do que vai fazer Deu para entender? Então, mais uma vez, eu estou aqui com ele Ele vem no cruzado Eu desci, ele vem no cruzado Eu desci e vou buscar o meu rato E desci E desci de novo Vou para frente dele Intimidando ele Vai para frente, ele solta Vai para frente, ele solta E solta E solta lá E aí você tem que aprender a fazer a leitura corporal Do seu amigo que treina com você A ideia para treinar pêndulo, esquiva O pêndulo em V, o pêndulo em U, a esquiva parada, esquiva em pivô A esquiva em V, você precisa de um amigo para ajudar você a treinar Dá para aprender sozinho? Mas é muito mais trabalhoso Se você tiver um instrutor para poder te orientar Se você tiver um amigo para treinar depois da orientação do seu instrutor Lembrando que o instrutor tem que ser gabaritado para isso Beleza? Faixa preta Tem que ser técnico Tem que ser educador físico Essa é a ideia Ele tem que ter uma história por trás Porque ele dá aula para você Ok? Não faça aula com qualquer um Ele pode machucar você Valeu boxe! Sujo! Sujo!